Muito bem, meus amigos, a lacrosfera parece que não tem limites para passar vergonha e também não tem limites para hipocrisia. Repita comigo aí no comentário, hipocrisia. Eu não sei até que ponto é maldade, até que ponto é participação de lucros ou até que ponto isso é hipocrisia. Porque nós estamos conversando sobre ela, a cantora da Bahia, aquela que acho que não nasceu na Bahia, né? Bom, a Cláudia Leite, uma cantora de destaque no Brasil, uma cantora que quando vai dar entrevistas, eu me lembro, no passado, as madrugadas, na época em que a gente ainda assistia televisão, eu vi algumas entrevistas dela, tem aí pedaços, até hoje deve ter, se você procurar, encontra, ela falando com o Serginho Groisman. Os programas que ela ia para dar entrevista, as pessoas falavam assim, como no caso do Serginho Groisman, para a pessoa levar um objeto, levar um objeto que tenha uma importância, um objeto importante que represente ali e tal. E ela levava a Bíblia Sagrada, parece que aprendeu com Lula, Manuela e tudo mais, porque o Lula agora disse que assistia a cultos evangélicos enquanto estava hospedado naquele confortável flat de Curitiba, no tempo em que ficou lá fingindo que estava preso. Bom, Cláudia Leite não teria problema nenhum, é sobre isso que nós vamos conversar, né, nós vamos conversar calma, que você vai entender, vou colocar algumas coisas aqui e você vai entender, mas a sua opinião, meu amigo, você conhece alguém que perdeu emprego, 2020, 2021, fecha tudo, fica em casa, você conhece alguém que perdeu emprego, alguém que foi prejudicado, crianças sendo prejudicadas todos os dias na escola, trabalho que você perde o seu emprego, a empresa que você tinha e fechou, conhece alguém que tinha uma empresa e fechou? Você conhece pessoas que entraram numa ladeira abaixo, né, de uma lástima e uma miséria sem volta por causa disso, do fica em casa? Você viu as imagens de São Paulo, lá soldando porta de comércio, né, aquelas portas de ferro que você rola pra cima e desenrola pra baixo? Porta de ferro do comércio, você viu as imagens da, soldando, a prefeitura soldando com o eletrodo, soldando as portas de ferro pra as pessoas não abrirem as suas próprias lojas para trabalhar? Você viu isso? Pois é, presta atenção no que eu vou te mostrar e no que a gente vai conversar, eu sou o Diego Ganolli, verifica sua inscrição nesse canal, ativa o sininho, dá todas as notificações, curta a página do Face, é muito importante, é Diego Ganolli, uma página no Face, é muito importante, Instagram, Diego Ganolli, deixa o seu like, deixa o seu like, o seu comentário, é muito importante, presta atenção aqui, ó, basta você digitar no Google, Cláudia Leite, você vai ver que nas últimas 24 horas, ela foi notícia em todos os lugares, todos, 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 de um dia atrás, a seis horas atrás, a quarenta e poucos minutos atrás, não sei o que, tá aí, acabou, a quatro horas atrás, é isso aí, os últimos momentos, minutos, horas, treze minutos atrás aqui, então vamos lá, Cláudia Leite, Geno, respira, calma, a gente não pode falar várias palavras aqui, Cida, tudo bem, tá lá, viraliza no Twitter, após o show da cantora em São Paulo, isso aí é o Correio Brasiliense, Jovem Pan, Cláudia Leite, é criticada, após show, para multidão em São Paulo, alguém de máscara, é uma pergunta, olha só, olha a imagem, olha a imagem ali, ó, vou colocar um trechinho do vídeo, peraí, Metrópolis, Cláudia Leite, rebate críticas, após ser chamada de Geno, respira, Cida, olha que doideira, tá aí, quando eu falar respira, você depois só junta a palavra aí, e vamos que vamos, não pode falar mais nada aqui também, vamos lá, críticas seletivas e ataques desrespeitosos, diz Cláudia Leite, após um linchamento virtual, cara, é o cúmulo da hipocrisia, a pessoa reclamar que está sendo criticada, né, após ser xingada de Geno, respira, Cida, Cláudia Leite, diz que críticas são seletivas, G1, outros shows são, estão acontecendo no Brasil e não são contestados, diz Cláudia Leite, em nota e tudo mais, bom, Cláudia Leite é criticada por promover show com aglomeração, diz o Terra e por aí vai, bom, são muitas matérias, né, nas últimas 24 horas e nos últimos 13 minutos atrás, enfim, está aí acontecendo, passando aqui por algumas delas, só para a gente ter contexto aí, né, você vai ver aqui, uol.com, uol.com falando, após ser xingada, Cláudia Leite diz que críticas são seletivas, pô, meu irmão, caraca, críticas seletivas, vou chegar num ponto agora, já já, um ponto importante que precisa muito da sua opinião, tá bom? Olha aí, mais um, Yahoo, críticas seletivas e ataques desrespeitosos, tá vendo? É isso aí, se você botar no Google, vai ver a pancada de matérias nas últimas 24 horas, agora vou colocar uma imagem aqui, olha só, essa imagem está no perfil da deputada Bia Kicis, ali está o trio, né, ela botando ali extravasa, libera tudo, joga tudo para o ar, extravasa, tudo bem. O problema não está nela fazer o show, né, óbvio que está também, porque, né, para quem defende as medidas restritivas, isso é o cúmulo do absurdo. Aí estão as imagens e tudo mais, enfim, é apenas uma menção para uma janela de argumento aqui, né, de ilustração para a nossa conversa. Essas imagens estão, né, eu vi no perfil da deputada Bia Kicis e o problema está nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é onde ela está com todas as letras criticando quem faz eventos, né, aglomeração e tudo mais, criticando as pessoas que não usam a focinheira e tudo mais, porque, meu irmão, você pode concordar que é uma medida sanitária e tudo mais, eu acho saudável, eu acho um negócio assim, higiênico, mas eu não posso dizer que eu gosto de usar a bendita dessa maldita focinheira, não gosto, não gosto, eu não conheço alguém que vai dizer que gosta, né, o negócio dificulta respirar, o negócio é uma porcaria, embaça óculos, dá falta de ar, para mim, eu tenho rinite, essas porcarias todas aí, é, entope o nariz, meu irmão, é um sofrimento dos quintos, dos quintos dos infa, então não adianta. Agora, analisando pela questão da liberdade, né, o direito ao trabalho, a promoção de evento cultural e tudo mais, se, se Cláudia Leite não fosse a pessoa que estivesse gravando o vídeo que aparece no começo aqui na parte de baixo, onde ela critica, né, a Cláudia Leite é do time do ele não, ela é aquela que quer ver o Bolsonaro, é, na pior condição possível e bem longe da presidência da república. Agora aqui ó, esse vídeo ela tá criticando pessoas que fazem aglomeração, pessoas que não usam máscara, então me diga, é maldade, é participação de lucro, é hipocrisia, é uma conveniência, então eu sou contra aglomeração e quando não é comigo, se foi eu que vou promover o meu show para ganhar a minha grana, aí tá tudo bem, tá tudo liberado, porque não adianta falar que essa galera tá toda, é, seringada e tudo mais, imunizou e todo mundo testou negativo e blá blá, meu irmão, ninguém tem o controle desse tanto de gente esfregando uma na outra e não tem, ninguém vai dizer que você comprovou todo mundo aí, é uma coisa muito doida isso aí, tá bom? E mesmo que diga isso, mesmo que diga, aqui é a questão moral e a questão, né, porque você tem a teoria, você tem a lei, você tem a moral, nem tudo que é legal é moral, tem muita coisa que é permitido por lei, mas é é completamente imoral, é imoral ela criticar quem faz isso e fazer, é imoral ela ser do time do ele, não, e daqui a pouco promove esse tipo de coisa para já já botar o resultado disso aqui que ela tá fazendo no colo do presidente da república, no colo do Bolsonaro, Bolsonaro não é perfeito, não sou idólatra, não tem político de estimação, mijou fora da bacia, é pau no lombo, meu irmão, não tem conversa, não tem conversa, nós estamos aqui é para cobrar, para criticar, nós somos os patrões e funcionário público que são políticos, trabalham recebendo salário que é pago com o nosso dinheiro, então nós estamos aqui para cobrar, não tem negócio de mimimi, político de estimação, cacete nenhum. Agora, pegar isso daqui, e daqui a pouco, né, isso aqui ó, é a forçação de barra empurrando para que haja o carnaval, para que tenha carnaval no Brasil, aí você tem carnaval fevereiro, para em março e de março para abril estourar o pandebu dos quintos dos infa e meter aí o Brasil todo trancado de novo, a porradaria rolando no meio da rua para cima de mulheres e crianças, né, e alguns empresários que estão trabalhando, porque lá em cima do morro na boca, não vai com essa porradaria toda não, não vai, não vai, quem sobe o morro quando podia subir era o Bopi, tá, esse povo que está me dando porradaria em mulher e criança em praça e praia, não sobe na boca lá em cima do morro não, lá não tem essa porradaria, essa, 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 enfim. Eu sou Diego Ganolli, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui ó, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Vamos, deixa o seu comentário aí, para esses, esses famosos artistas, povo do ele, não, atores, cantores, povo da lacrolândia, deixa o comentário aí, deixa o seu comentário, principalmente você, que defendeu junto com esse povo aí, o eu, ah, fica em casa, ah, é pela saúde, eu vou cuidar de todos aqui ó, todos aqui ó, ela ganhando os milhões ali e você com a sua empresa fechada, falida, perdeu o emprego, criança prejudicada na escola, economia uma desgraça, preço de supermercado lá no espaço sideral, teu salário de bosta que não vale para nada, não é verdade? E assim nós vamos caminhando nesse país aí, da baixaria, nesse país aí que a gente vive, Brasil, assim a gente vai caminhando, e aí a gente vai entendendo, porque a realidade vai chocando e vai doendo, aí todo mundo acorda, porque quando a gente falava lá atrás, a gente estava aqui falando, era pouco, você tinha que ver, ser feito de trouxa, palhaço, idiota, para com os próprios olhos começar a entender que nunca foi por saúde, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli, vamos debater nos comentários, muito obrigado, fiquem todos com Deus, forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.